É o reino do meu, é o reino do ar, é a glória, vai sempre, amém! E hoje aqui, a gente está aqui com muita tristeza e indignação, porque se não for aprovado, o debate da igualdade de gênero é um retrocesso muito grande para a nossa cidade, para o nosso país e para as famílias que sofrem.